Aí, parceira, aí, chega aí, chega aí, chega aí, o paladino negro. Estamos com o teu melhor cara, o teu melhor cara que eu vou chamar o meu aqui. É, eu já tô aqui. É. Calma que eu vou entrar mais com ele aqui. Alô, aqui com os dois otários aqui, aquele verde lá que parece que é um elfo e o outro aqui, o cabelo feio. Ah, fechou então, fechou. Tem como na casa do meu amigo ali, mano? Chamar ele rápido. Alguns centímetros depois. E aí, cara, e vocês? Quero que eu me matar aqui. Não, não, pera, tô chegando aí, tô chegando, tô chegando. Ih, mas isso aí é o quê? Assalto? É amigo do Moraes? E aí, e aí, e aí? Aí, ele aqui, rapaziada. Calma aí, relaxa aí, deixa a minha galera chegar aí também, então. Alguns momentos depois. Bota tua galera aí que eu vou botar minha galera aqui então. Vai querer mexer ou não? Vai querer mexer ou não? A gente aqui tá em maior número, entendeu? E nossa armamento tá mais pesado do que de você. Como é que vai ser? Vai tocar na minha mão aqui, a gente vai fazer as paz aí ou vamos ter que partir aqui pro banho de sangue mesmo aqui? Eu preferi o banho de sangue, você? Pera aí, deixa eu me reunir aqui com a equipe aqui. Aí, o maior número tá mais armado que ele, só tem uma faca, ele só tem arma. É só esquivar da vida. Ó, é o seguinte aqui, ó, vem. Os dois de branca aqui, os dois de branca aqui, ó. Depois de muito bate-boca... E aí, espalha, 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 espalha! Corre, negada! Sujou, sujou, sujou! Corre, 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 corre! Vente o pé, vente o pé, nega! Sai, muti, sai, muti! Pera aí, esse negócio é pimenta aí, senhor! Não, não fiz nada não, senhor. Não, tem um camarão, a gente tava aqui na batalha de rima aqui, senhor. Posso acompanhar o paladino pra rima contigo? Tá uma batalha de rima, manda um rima pra ele aí. Beleza, beleza. Se eu não gostar, tu vai vir. Ah, eu prometo que você vai gostar, beleza? Quero só vir, vai lá. O Lispiel, tu é corno, mora no cabaré. Tua mãe é safada, me mama até ficar de pé. Vai não, vai não, vai não. Desine e meia de novo, meu irmão. Tem que ir lá no hospital, bora, velho. Opa! Ô, Felipe. Vamos marcar de encontrar lá de novo, lá. Pode ser, parceiro? Chega aí, então. Bora. E o bagulho lá, velho, do coisa lá, da... Do quê? Como é que vai ser, pô? Vamos mesmo fazer ou como é que é? Tu já falou pro Felipe, não? Bora, pô, bora. Não, pô, eu tô dizendo aqui, pô. Não, não vai ver o colho, não. Que forte, mano. Que que tu encontra... Então, Felipe, é o seguinte. Caralho! Deixa eu resolver com ele aqui primeiro, meu irmão. Porra. Resolveu? Meu irmão, eu resolvi minha parada com ele aí, parceiro. Eu não sei nem por que eu tô do lado dele, mano. Pois é. Ah, agora vai passar a marcha pro Rudão agora, é? É, bicha. Sai desse carro aí, irmão. E aí, vai querer vir com a tua galera ou sem a tua galera? Ixi... É, então vai lá, vai, vai, vai lá, vai lá, mano. Logo lá, vamos lá. Eu não quero! Cara, o que a gente tá pensando é grana pra gente, velho. Olha, já vem falar merda aqui, você vai rebocar teu carro. Pô, de briguinha. Já vem me rebocar teu carro, professora. Quem tá aí, hein? Fala isso. Vai rebocar, é? Você pode botar aí o carro no estacionamento aí, ligar o pisco também? Acabamos de parar, meu senhor. Acabamos de deixar o carro. Não, mas tá estacionado, tá certo, seu. O senhor tá certo. Nem deixa ele falar merda aí, não, que ele só tá certo. Vagabundo! E aí, vai deixar o carro aí mesmo? Mano, tu tem sorte, velho. Tu tem sorte, mano. Porque eu não tenho coragem de te dar um burro, velho. Na moral, mas tu tem sorte na vida, viu, velho. E aí, vai me dar um copo d'água e vou lá, senão eu vou morrer de certo. Maluca é brabo. Dá um copo d'água aí, por favor. Olha, mano, fica pedindo uns bagulho ainda, velho. Rata mais no caneco, rapaz. E aí, já? Qual foi? Ih, já tá na paz já? Nada. Não. Não, 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 não. O papo com esse cara não. Já tá na paz já, velho. Será? Alguns momentos depois... Sabe, que dá grana mesmo, entendeu? Que bota no caso a rapaziada pra se fuder. Tu acha que eu quero esse bagulho? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eita porra! O que tu acha que bagulho? Que bagulho? Tá brincando comigo? Tá de sacanagem? Mano, o único bagulho que tem aqui é que eu tenho que me resolver com esse cara aí. Se não se resolver, antes de mais se dar bem, nunca não. O que eu tô passando? Palma é que começou, tem que o cara sempre vai comer aqui. Mas que dito eu quero dar bem contigo, mano. Não, Ludão, toca a vida aí, Ludão. Não fica dentro com esse cara aí, não, Ludão. Deixa ele ficar falando aí, mano. Ignora ele. E é por quê? Não, passou pra me ignorar então, rapaz. Depois me deixa então lá pra entrar lá do hospital lá e seguir a tua vida aí também, pô. É que tu tá do lado dele aí, Lud? Te conheci aí faz tempo agora, eu conheci o cara agora e já tá do lado dele. Pô, então tu se resolve com ele aí, pô. Porque eu não vou ficar perto desse cara também, mano. Você entendeu, velho? Ele vai no lado de quem tá certo, mano. Ele vai no lado de quem tá certo. Aí, tu acha que tu tá certo então? Ah, não. O que que o meu tá treta falando com a Rosalinda foi quem, mano? Ixi, euxi, se tu tava fazendo merda, eu só fui contar a verdade só, hein, mano. Eu só fui contar a verdade só, irmão. E aí? Como é que vai isso aí? Vou arregar pra tu não, hein. Mano, dá licença aí, por favor, mano. Não, pode passar, tá aí, ó. Rua é livre aí, pode passar, ó. Dá licença. Aí, ó, pode passar aí, ó. Sai da minha frente, sai. Sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente. Só me dá aqui, meu. Calma, calma, rapaz. Calma, não tem, não tem. Mano, tu não vai roubar o carro do cara não, mano. Não, não vai, não. Não, não vai não. Sai daí, sai, sai. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Mano, mano, sai do carro do rodão, mano. E aí? Tu vai fazer o quê, então? Agora sai do teu aqui, irmão. E aí? Quero fazer. E agora? Tu vai fazer o quê? Mano, e aí, então? Vamos cair pra briga do teu, então? Vamos resolver isso tudo de uma vez, vamos? Vamos, então. E aí? Tu vai chamar tua galera? Eu vou chamar a minha. Pô, para esse carro aí, pô. Para o carro aí. Não, tem esse bagulho de galera, não. Para esse carro aí pra gente resolver agora, mano. Pronto, pode desce aí, então. Vamos trocar o soco, então. Bora, desce aí, então, primeiro. Não, não vou descer, tu vai acelerar o carro. Desce tu primeiro, desce tu primeiro. Eu vou descer. Eu acho que eu sou otário. É claro. Ele colocou até o cinto, que pô, é. Tira esse cinto aí para resolver o item aqui, meu irmão. Aí, mano, tira aí, aí. Para o carro aí, pô. E aí? Qual foi, mano? Pega a tua galera aí, mano. Só tá no... Ô, Lucão, cadê teu Lucão? Rapaz, eu tô no fundo de cima aqui, esperando vocês. Vendo aí, cara. Eu já quero assim, pô, vou levar na minha galera ali também, então, seu otário. Tá fudido, meu parceiro. Vamos lá levar a sua galera lá, então, vamo. Tu vai ventando. Do jeito, tu vai tremer na base. Um tem uma faca cega, o outro tem outra faca de passar manteiga. Aí o outro tem o quê? Um pedaço de tijolo. Cara de pau! Olha só sua galera, né? Para aí, caralho. Ficando agora, você retou. A faca cega, sabe, porque é para cortar tua garganta, para te dar dolar, seu otário. Puta, que pariu! Pô, a faca não abre nem pão, vai cortar pescoço? Aí, parceiro, aí. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. O paladino negro. Cadê Biel, cadê Biel, cadê Biel, cadê Biel, para não quebrar esse cara aqui agora? Não acho que tem que acabar esse otário aqui. Ele foi para outra cidade, foi para outra cidade. Égua. Vai ser ele que... Então, faz o seguinte aí, dá a direita aí, dá a direita aí. Beleza, então, chama um cara da sua galera e um cara da minha galera, então. Pronto. Pronto. Então, o teu melhor cara, o teu melhor cara, que eu vou chamar o meu aqui. É, eu já tô aqui. É. Cadê, cadê? Saber que eu vou entrar na adi com ele aqui. Acaba isso. Ah, cabra. É um mocega. Alô, sei do chão, tu tira ele do chão. É, do seu pai, aquele perna-múcio. Tô aqui com os dois otários aqui, aquele de verde lá que parece que é um elfo e o outro aqui, o cabelo feio. Ah, fechou então, fechou. Tem como na casa do meu amigo ali, mano? Chamar ele de rapaz? Onde é? Onde é que ele tá? Não, dá a minha volta aí, pô. Minha volta, minha volta. Vai, vai reto. Que demora do caralho. Cala a boca, Hug, não. Só que eu penso. Se não cava, bruto. E cala a boca é você, pô. Esquerda, sabe a diferença? A esquerda, a esquerda. A gente voltou onde a gente tava, pô. Agora só dizia que ele tava aqui. É, esse carro bosta. É. Agora vira de direita aí. Não dá pra rir não, tem nenhum palhaço aqui. É, fala aí. Caralho. Calma aí, calma aí que eu tô com a abrir uma caixa aqui, mano. Bora! Vamos embora, vamos abrir a galera. Vai! Azimov! 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 Ei, boy, agora vai. Crashou, meu chão. Eu tô nem fudendo, velho. Eu tô nem fudendo. E aí, Lu, quero ir vocês. Quero que eu me matasse. Não, não, pai, tô chegando aí, tô chegando, tô chegando. Ei, mas isso aí é o quê? Assalto? É amigo do Moraes? Não, quer que eu venho, viu? Você me matou? Nossa, velho. Mas por que, mano? Não sei. Ah, agora já foi, mano. Não esperou nem eu chegar, né, bai? A questão é que tipo assim, mano... Não, a questão é que não esperou nem eu chegar pra gente negociar, pô. Agora eu tô aqui em desvantagem, e aí? E aí que agora eu tô em vantagem, mano. E aí é melhor pra mim e pior pra você, né? De novo, essa música também aumenta. O burro escondor me passa no mal. Olha o bichinho, ó. Fazer o seguinte, fazer o seguinte. Não tem seguinte, não. E aí, rapaziada, o que você acha? Gostava da roupa dele, rapaziada? Que bolgado. Eu quero esse cordão aqui, meu. Vai, vai, eu quero esse cordão aqui. Vai, vai, fica pelado. Zoada do carai, meu irmão! Vai que eu fique pelado aqui, que eu batalho pra você também aqui, meu irmão? Já tinha frio. Ah, o respeito. Calma, calma, rapaziada. Calma. Eu tô a calmo! A questão é o seguinte. E aí, como é que a gente vai resolver isso agora? Quem tá na vantagem aqui agora? Não, você tá na vantagem porque você foi moleque agora. Eu tava com o meu parceiro aqui, meu paladino negro aqui. Aí você foi. Pera aí. Meu paladino negro, pô. O meu black, dark, white, sei lá o quê. Ó, eu tenho um trabalho pra todo o que eu faço. Eu vou fazer o seguinte. Vou chamar o resgate aqui. Ele vai ver se consegue ajudar teu amigo aí que tá com churro na perna aí. Aham. A gente marca um horário aqui e vai pro local, fechou? Tudo bem. Eu preciso só dele mesmo aqui, pô. Ah, então, pô. Vou marcar o horário aqui se eu precisa dele. O resgate já tá vindo já. A questão é o seguinte, ó. 11h23. 11h40. Pode ser? 11h40 ou menos? Ó, ó. Ó, ó. Onde eu achei? 11h40. Mansão Mad Dog sem falta, fechou? Beleza. Posso levar minha galera então, né? Sim. Fechou. A galera, a galera. Posso levar minha galera então, né? Uhum. Olha só. A galera dele sou eu. A galera dele sou eu, otário. Rapaziada, tá de boa aí que não vai fazer a reunião agora pra chamar os amigos. E vamos ver se esse pedaço do instrumento vai conseguir voltar à vida aí. Uuuh. Chegou, chegou. Chegou, foi dói, né? Porra. Posso levar a chamar o funeral, mano. Não pode chamar o e-mail. O cara morreu já, o cara morreu já. Ah, morreu não. Ele tá falando, ele tá bem. Ele tá falando, ele tá bem. Fala aí, fala aí, paladina. Não parece pra mim não. Não parece pra mim. Eu tô bem. Tu é, carna. Duas rogões depois. Olipênis, olipênis, olipênis. Ele tá com um tiro na cabeça, não dá pra... Tá com um tiro na cabeça? Vixi. Tiro na cabeça também. Tiro na cabeça também. 11h40, hein? 11h40, mas somente o dog, rala. Beleza. Tem que falar de errado aí, irmão. Ô tio, tio. Fala aí, fala aí. Ô tio, tio, tio. Chirei, 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 chirei. Quero saber que hora que é agora, hein? Fala verdade. Quê? Meu irmão, fala só uma aí, meu irmão. Só queria saber que hora que é agora. Ah, que hora que é agora? É 4.15, 4.15. Olha, agora são 23h32, meu amigo. Tudo isso? Não faço tanto não, meu irmão. Calma aí, a gente é tudo policial, rapazão. Aham. Fala o seguinte aqui, parceiro. Depois que quiser ligar lá, ó. Não. Tipo assim, eu mal conheço vocês aqui, tá ligado? Mas eu vi que vocês são gente boa. E o cabecinho de piroca ali parece ser gente boa. É, tanto de boa. Que duro. Tomar que é um cara lá, tá ligado? De resolver a minha diferença com ele, entendeu? Aí ele vai levar uma galera dele. Eu vou levar minha galera, tá ligado? Vocês não querem participar não comigo aí, pô, parceiro do meu time aí? Eu quero, eu quero, eu quero. É pra trocar burro, bala, tiro, bomba. É, isso aí, isso aí. Puta que pariu. Mas com quem? Com quem? Não, não. Mas a gente, ó, mas pera a atenção, aí é só pra assustar, só pra fazer a sugesta. Ninguém vai se matar, não. Será? É só pra fazer a sugesta. Moraes falou que vai matar vocês, Moraes falou que vai matar vocês. Moraes falou que vai matar. Moraes falou que vai matar. Moraes falou que vai matar. Moraes falou que vai matar o dedo no c... Rasgar, seu baiete. Vamos, meu filho! Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Não, tá aí, aí. Só pra fazer a sugesta, só a sugesta, irmão. Ah, bom. Vou fazer isso pro cara lá, bora lá. Não, mas é o seguinte, ó. A 11 e 40, ó, na Mad Dog. Missão do Mad Dog. A 11 e 40, a missão do Mad Dog. Ok. Maconha, ó, maconha. Como é que tu tá aqui, ó? Maconha, maconha. Entra aqui, maconha safada. Aí, um verdinho. Entra aqui, maconha safada. Entra aí, maconha safada. Tudo bem. Vou buscar a minha arma, eu vou buscar a minha arma, eu vou buscar a minha arma. Eu vou buscar a minha arma. Eu vou buscar a minha arma, eu vou buscar a minha arma, eu vou buscar a minha arma. Ei, magreza. Magreza. Ah, não, vai dar pau. Oi. E aí, magricelo. É o Gordão, tu é o Gordão? Como é que é? Que Gordão, você disse, é o que é me humilhar na frente dos meus telespectadores? Não acredito, não. Não acredito, não é de tudo, viado. Não, cadê o shape? Me mostra o shape, mostra o shape, mano. Tu amor de Deus. Olha aqui, ó. Dieta de 4 dias só, viu? 4 dias só, viu? Comecei segunda. E é? Não tô acreditando, não. Esse moleque é esse. Bora fazer um apartamento aí, chega aí, chega aí. Ou, a minha... Ei, estrega aqui, pai. Minha arma, no caso, tá aqui ainda, né, contigo? Que arma? Nunca mais. Ei, mãe, te fala, velho. Tá sim, não. Ei, ei, ei. Tá sim. Que arma? Tá no V, não? A M4. Eu nunca nem vi que arma. Tô lembrado, não. Felipe. Felipe. Só tem um AK aqui, pô. Será, mano? M4 eu vendi. O quê? A M4... Não, tinha um M4 aqui, eu vendi por um milhão, pô. Oxe, eu já comprei uma casa com lá. Um milhão? Sim. Meu pó na minha mão. Ô, então, me dê aí, então, velho. Metade do dinheiro, então? Não. Não. Não, não. O quê, velho? Oxe, não. Já comprei, já gastei, já, pô. Vacilou, é black. Foi 500 mil pra mim comprar a casa lá. E os outros 500 mil eu dei pro Paladino Negro aqui. Que casa? Pra ele poder matar uns caracolás, o Paladino Negro. Mentiroso. Ei, tem uma comidazinha aí, não? Pô, dá um lanchezinho, um lanchezinho pra mim aí, pô. Dá pra mim também, que eu tô sem comer faz uns três dias, que eu tô dando meu relato tudo pra vitória. É, porque tu tá em off, né, pô? Isso aí, isso aí eu não posso comer, não, velho. Você tem água, não? Que eu tô em cutting aí, tá ligado? Que eu uso de água. E cervejinha, pô? E cervejinha nada? Não, é só cana. Que cana ajuda a secar. Só caixão. Aí ajuda? É porque tu não tem shape, pô. Aí não tem como tu saber. Aí quando tiver um shape com o meu, pô, aí tu vai entender. Ô, mancha, eu vou sacar a blusa aqui, ô, mancha. Eu vou sacar a minha também, mas eu tô de espera. Como que eu não tenho shapes, velho? Já que quando for às 11h50, a gente vai morrer mesmo. Deixa eu pegar uma comidazinha pra não arrosar aqui. Ô, Paladino Verde, não põe os corno que você tá em cutting, velho. Tu não pode dar os corno que tu tá colocado no bagulho pra ganhar um shape. Eu quero lá saber. Aí, parceiro, aí, ô, Paladino Verde. Diga aí, diga aí, ô. Eu preciso isso daí pra tu chegar lá shapeado, assim, é o way. É nada. Não, primeiro que eu já tô shapeado, né? Não, mas tu pra tu chegar lá trincado, pra tu chegar lá pulsando. Os músicos pulsando as veias saindo do... Aí, aí, ó, isso aí é o novo way da... O way do Darth Vader, aí, ó. Lucas, presta atenção. Sério mesmo, sensura nenhuma. Por favor, velho, eu vou te dar uma use, tá? Ah, a gente vai comprar umas balas ali. Mas, cara, não atire ninguém lá. Só fica... Eu acho que vai... Mostra a arma mesmo, tá ligado? Só brincando. Vou comprar bala, vou comprar bala. Vai dar, vai dar a hora. Vai dar a hora já, bora? Onde é que é, Scooby, comprar as balas? Lá perto do trabalho de pedreiro. Ah, beleza. Fudeu, boy. Tá tudo armado agora. Agora fudeu, boy. Vê que tá a fuga da polícia, porque tá todo mundo armado. Bom ser preso, boy. Eu me li. Eu tô armado não, parceiro. Eu vou vazar. Tô armado não. Não, mas aí, boy. Eu te dê a arma lá, seu f***ado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, me abre o carro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos, vamos. Fugimos, 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 fugimos. F***, arma? Pô, você fugiu. F***. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eita, p***. Que eu nem sabia que ele ia ficar toalhento. Amor, eu nunca pego arma, velho. Eu nunca pego arma, mano. Eu nunca pego arma. No dia que... Na hora que eu pego, velho, a polícia... Quem tá aí, hein? E é pra onde que a gente tá com isso? Ô, parceiro. Onde é que eu compro bala aqui, irmão? Sabe dizer? É ali, porra. Ali embaixo. Valeu, de azul. Minha bomba no teu... Epa, a gente vai se atrasar pro encontro lá, viado. Relaxa, parceiro. Vai dar todo momento... A gente vai morrer atrasado, porra. Cadê, paladino? Comprou as balas? É da usa, é da usa. Deu bom, deu bom, deu bom. Pronto, pronto, pronto. Chega... Tá, agora eu quero ver, meu irmão. Aí, agora, hein? Agora, hein? Hein? Minha Zimov aqui. Vem cá. Hein? Aí, parceiro. Vai dar merda isso. Vou chegar lá a pé, vou chegar lá a pé. Vou falar bem no verde, tô andando a pé. Mariana, estamos chegando. Chega, chega, pera aí, vai. Vamos botar ele aqui, vamos botar ele aqui. Lipão, ele aí, ó, ele aí. Tá, guys. Calma aí, calma aí, rapidão, calma aí, rapidão. Caralho. Vamos lá. Æ, stop. Aê, stop. Aê, stop. Obrigado.